Para quem é filha e neta de cozinheiras, trabalhar com alimentos sempre foi um sonho. Formada em nutrição, Mabelli chegou a trabalhar em uma franquia de produtos naturais, mas foi o sucesso dos doces personalizados que fez para o próprio aniversário que a levou a investir em uma confeitaria. Olá! Chegou a hora de você conferir histórias e processos desses gigantes que de micro não tem absolutamente nada. Pessoas que resolveram investir no sonho e hoje tocam o próprio negócio. Este é o Vida de Meio, seja muito bem-vindo! Hoje a gente conversa com a especialista Ariane Vilhena, ela é analista de políticas públicas do Sebrae de Minas Gerais. No começo do programa, nós vimos que a Mabelli investe em confeitaria, uma nutricionista que decidiu empreender depois que os doces personalizados dela fizeram tanto sucesso que ela desistiu de um contrato CLT para abrir o próprio negócio. Vamos ver! Antes de iniciar meu empreendimento, eu trabalhava como nutricionista em loja de produtos naturais. Eu decidi sair do CLT porque o local que eu trabalhava, eu já não tinha mais para onde crescer, né? Não procurava outro emprego na época e o local, eu já estava num cargo muito bom. Eu já era responsável por lojas, estagiários, funcionários e, em paralelo a isso, minha família sempre foi de cozinheiras e eu comecei a fazer uns doces por brincadeira, né? No meu aniversário e algumas pessoas que estavam lá gostaram, me pediram, eu comecei a vender e apareceram outros clientes também. Foi aparecendo o vizinho e outras pessoas também para comprar. Foi uma questão de oportunidade que surgiu para mim e, aos poucos, um sonho que foi crescendo. Mudar de lugar, ampliar os clientes, atendimento e equipe também. Precisava de um momento de descanso para mim. Eu vinha de uma jornada puxada de faculdade, trabalho e tudo. E comecei a fazer os doces e vi que era uma oportunidade legal e era uma coisa que eu já amava. A abertura do MEI foi super rápida. Acho que a gente demorou, no máximo, 10, 15 minutos para regularizar tudo. Ele foi me pedindo as informações por telefone, não precisei nem presencialmente. E já foi cadastrando tudo super rápido. Não tive nenhum problema. Tanto por parte de assistência que a gente tem, do governo, tudo. E alguns cursos, algumas oportunidades que quem não é regularizado não tem. Algumas empresas, igual o Sebrae, tem vários cursos. E na minha parte também foi, na área de alimentação, a empresa que é regularizada, a gente consegue trabalhar com os vouchers, o Vale Refeição. Que era uma coisa que eu sentia que, se eu tivesse, seria um diferencial também. Então, por isso que eu procurei regularizar. Por ser MEI, em alguns lugares eu consigo, sim, alguns descontos, algumas facilidades de pagamento. Eu consigo comprar de empresas que só vendem para quem tem um CNPJ, então isso facilita. Mas, grande parte da minha compra ainda são inatacadas, né? Eu ainda não tenho um poder de compra muito grande para negociar preço, prazo. Quando eu chego no meu local, a gente começa pela organização. Limpeza. E aí a gente olha a validade de todos os produtos que estão na geladeira, né? Que são pra revenda. E aí a gente tira o que já não tá próprio pra consumo. Anota o que tem pra produzir. E começa a produção no dia. Quando a gente tem festa, a rotina é um pouco diferente. E com as refeições também, né? A gente tem um cronograma assim. Segunda, terça, a gente trabalha com as refeições, faz as marmitinhas fitness. Quarta, quinta, sexta e sábado, a gente foca mais nos doces da loja e nos doces pras festas do final de semana. A gente tenta manter esse cronograma. Não é sempre que dá, né? Depende do movimento que tem na loja aqui. Mas essa é a ideia inicial que a gente tem aqui. Algumas coisas eu mantenho o estoque e algumas de acordo com demanda. Porque como são perecíveis, eu não consigo ter muita coisa estocada, né? Então depende do produto que eu vou trabalhar. Chocolate é uma coisa que a gente sempre tem um estoque bastante. Leite condensado, a gente gosta de estocar. O resto é por demanda. Fruta, a maioria é fruta, né? Perecível, eu não consigo ter esse estoque tão grande. Aí eu vou por demanda. E alguns produtos que a gente vende aqui na loja, que vai fruta, a gente monta na hora que o cliente chega. O cliente fala, eu quero esse. Então a gente não gosta de deixar nada também muito tempo pra não perder. E também não... É um produto fresco, né? Vender um produto agradável pro cliente. Pra ele ter aquela experiência, olha, eu vou lá, o produto é fresco, é bom, eu vou voltar. A precificação dos meus produtos eu faço através de planilhas. Eu fiz um curso no Sebrae também de precificação. Porque eu sou nutricionista, a gente já sabia a parte técnica, né? Fazer uma ficha técnica de um produto, calcular o custo. Mas em questão de imposto que você paga, eu não sabia. Então esse curso agregou bastante pra gente conseguir uma precificação correta. Então agora eu tenho uma planilha, né? Que a gente elaborou só pra precificação e custo. O curso do Sebrae foi bem interessante pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, pra redes sociais. Mas é o que a gente fala. Uma coisa é você postar uma foto hoje, outra foto amanhã. E foi bem interessante porque eles ensinam o cronograma de postagens, o que você pode fazer, tipos de posts, né? Pra redes sociais, o que está em alta. E hoje eu procuro até fazer outros cursos, né? Chegando a Feira do Empreendedor do Sebrae agora. E é um evento que eu quero muito ir participar pra ver outras oportunidades e tudo mais que eu possa encontrar, né? Pra agregar ao negócio. O que eu gosto de fazer pra minha loja se destacar no ramo da confeitaria é sempre procurar parcerias com decoradoras. A gente sempre tenta se atualizar. Sempre tem um passo à frente de tudo, né? A gente procura parcerias com decoradoras da região que possam indicar os produtos. A gente abriu a loja, a gente tem um ponto instagramável que as pessoas podem vir e tirar foto, que agora está um foco, né? O pessoal procura lugar assim. A gente procura melhorar a qualidade das fotos dos nossos produtos. A gente controla até fotógrafo profissional. Eu também faço um cronograma de postagem nas redes sociais que eu acho que ajuda bastante você ter um conteúdo assíduo, que você esteja lá mostrando o seu produto, mostrando o que você quer. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Então as meninas até brincam, que eu falo demais. Mas eu vou aqui em alguma loja do bairro, alguma coisa que eu sei que possa ser interessante, que eu posso agregar, eu vou lá e falo Ah, eu preciso comprar isso porque eu vou tirar foto do meu produto, eu tenho uma confeitaria e eu vou usar isso na foto, eu vou usar isso na loja. Então as pessoas já ficam curiosas. Sério? Onde você tem a confeitaria? E aí a gente já consegue um novo contato, uma nova divulgação. O nosso atendimento aos clientes é 90% a 99% é via rede social. A maioria por indicação de decoradoras de festa ou pessoas que seguem nosso trabalho nas redes sociais e querem o nosso produto. Eu acho que atendimento é essencial. Um bom atendimento é o básico que a gente precisa para fechar a venda com o nosso cliente. Então eu sempre procuro atender o cliente, entender a necessidade. Eu sempre procuro saber o que ele está procurando para atender a necessidade dele. Dou algumas sugestões que pode agregar ao que ele quer. Então eu sempre tento ser muito maleável com o cliente. Acho que isso é o diferencial, o atendimento. Eu acho que meus custos maiores é aluguel, né? Como qualquer outro estabelecimento. E nossos produtos são produtos perecíveis. Então é um custo alto. Se eu não só produzo e não vendo, eu acabo perdendo. Então eu até prefiro fazer uma produção menor e produzir aos poucos para não ter tanto prejuízo, né? Não perder tanto. Quem não vendeu algumas coisas, consulta, igual eu falei, não vendeu. Infelizmente é descarte no final do dia. Então eu prefiro trabalhar com coisas aos poucos. Bom, com meus planos para o futuro, acho que como a maioria das pessoas que abrem, seu negócio é expandir, né? Procurar abrir novas lojas, contratar mais pessoas, ter mais equipes. Acho que isso, né? Conseguir ajudar mais pessoas, gerar renda, trabalho. Coragem é essencial. Eu acho que o foco, o planejamento também é importante. Mas eu acho que você pode planejar. Mas se não iniciar, não tiver coragem, dar o primeiro passo, não vai pra frente. Então assim, tem gente que fica planejando, 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 e não vai, né? Então acho que dar o primeiro passo é o mais importante. E lógico, tentar entender antes de começar o negócio, o que você vai fazer, como começar, pesquisar o mercado, alguns cursos, né? O curso do Sebrae tá ali, ajuda muito. Você falar uma hora online, duas horas por dia, gente, é essencial. Pra mim é. É um tempo que não é um tempo perdido. Eu acho que você estudar, e agora a oportunidade de fazer tanto curso online, eu acho que é essencial pra quem quer iniciar o negócio. Vai estudando, planejando, e cara, pra encarar, né? Porque é o principal também. Eu me sinto muito orgulhosa, assim, de ter largado o CLT e ter começado o empreendimento, porque eu até brinco com as meninas, né? A gente fala que é um dia de cada vez. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Um dia igual você trabalha CLT, você acorda, chega, bate o seu ponto e começa a sua rotina. Não, acontece, imprevisto. Por mais que a gente tenha a rotina, é a gente pra tudo, né? Então, tem que ter muita cara e coragem, sim. E orgulho, viu? Porque na área da confeitaria, principalmente, a gente trabalha com sonhos. Eu acho que dedicação, você entregar um produto pro seu cliente, ele falar, nossa, você... A minha expectativa é maior, realizou o meu sonho, deixou a minha festa ainda, eu acho que não tem nada melhor do que isso. É muito bom esse retorno que a gente tem. Tenho certeza que você aí de casa se sentiu inspirado pela história de empreendedorismo da Mabelle, não é mesmo? No próximo bloco, a gente conversa com a especialista do SEBRAE, Ariane Vilhena. E também vamos conhecer juntos o maior perrengue no empreendimento da Mabelle. Fique ligado! Estamos de volta com o Vida de May. No primeiro bloco, a gente conheceu o empreendimento da Mabelle, uma nutricionista que resolveu empreender no ramo da confeitaria. Registrada como MEI, ela destacou alguns benefícios de estar regularizada. E quem conversa com a gente sobre isso é a Ariane Vilhena. Seja muito bem-vinda, Ariane. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Para a gente começar, Ariane, eu queria saber qual é a importância do empreendedor regularizar o próprio negócio. É muito importante essa regularização porque ele é visto como um empreendimento regular pelos seus fornecedores, pelo mercado. Ele tem a sua legalidade, a sua segurança para operar de forma legal, de forma segura, de forma transparente para o seu público. E precisa de contador para abrir o MEI ou o próprio empreendedor, ele pode realizar esse procedimento sozinho. A formalização do MEI é extremamente simples. Ela pode ser feita sozinha através do portal do empreendedor gov.br barra MEI. Ela é gratuita, é imediata. Basta ele ter a sua certificação no portal do gov.br, como hoje quase todo mundo já tem. Sim. Está um procedimento realmente muito mais simples hoje em dia. E quais são os benefícios e os deveres de um MEI? Quando a gente fala de um empreendimento, de um empreendedor, não importa o tamanho. Ele tem que ser visto como o dono do seu próprio negócio. E como todo o próprio negócio tem vários benefícios. A gente pode destacar alguns, como, por exemplo, a segurança dele previdenciária. Toda vez que ele se formaliza e ele paga as guias mensais em dia, ele vai ter direito a todos os benefícios previdenciários. Por exemplo, auxílio-doença, a mulher a licença-maternidade, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ele teria direito também, desculpa, aposentadoria por idade. Ele também teria direito a auxílio-doença, caso aconteça alguma coisa com ele. Hoje, quando a gente pensa no benefício previdenciário, a gente pensa numa segurança para o futuro. Ninguém planeja ficar doente. Não necessariamente a gente planeja uma gravidez. E essa segurança, quando ocorrem esses fatos, é muito importante. Outro benefício que ele tem também é a dispensa de alvará. Ele começa a funcionar imediatamente após a regularização, após a formalização dele. Não que ele seja dispensado de cumprir as regras. Por exemplo, ele também está na área de alimentos, qual é o caso de hoje, ele tem que seguir as normas sanitárias. Mas ele não precisa de um alvará preso na parede para regularizar. Ou seja, é desbrocratização, é simplicidade. Outro benefício que ele tem é a nota fiscal. Ele consegue, através do seu MPJ, emitir nota fiscal, seja pessoa física ou para pessoa jurídica. Ele não é obrigado, em regra, a emitir nota fiscal quando ele vende para outra pessoa física. Mas ele pode emitir. Mas ele, quando vende para outra pessoa jurídica, ele tem esse direito da nota fiscal. Ele abre mercado. Ele consegue vender para grandes empresas. Ele consegue vender para órgão público. Vamos pensar, por exemplo, no caso de hoje. A gente pode pensar nela conquistar novos mercados de grandes empresas que querem presentear seus funcionários agora na época de fim de ano. Ela está abrindo o mercado. Outro benefício também é serviços financeiros de forma diferenciada. Ela, como empresa, o empreendedor, como o MEI, ele tem direito a pacotes de serviços diferenciados como pessoa jurídica, que muitas vezes é mais vantajoso do que pessoa física. Quer um exemplo? Empréstimos, linhas de crédito. A linha de crédito pessoa física geralmente é mais cara que a linha de crédito pessoa jurídica. Só que ele precisa criar um relacionamento com o seu banco, com a sua instituição bancária, para que a instituição o conheça e dê o direito a ele. São vários benefícios que a gente tem com a formalização do MEI. Mas, como todos os benefícios, a gente também tem algumas obrigações. Lembra quando eu falei que ele tem direito ao benefício do INSS? Para isso, ele tem uma obrigação. Pagar todo mês a guia mensal de faturamento dele, o DAS. Então, ele precisa pagar o DAS todo mês que vence dia 20 de cada mês. Ele precisa, obrigatoriamente, emitir nota fiscal quando ele vende para outra pessoa jurídica. Por exemplo, se ele vendeu para o governo ou se ele vendeu para uma grande empresa ou uma pequena empresa que seja, ele é obrigado a emitir nota fiscal. Ele tem que, todo mês, gerar e guardar o seu relatório mensal de faturamento, que seria o quê? Simplesmente, uma informação do que ele vendeu ou o que ele prestou de serviço e juntar as notas fiscais de entrada. Então, todas as obrigações dele são muito simples e são diretamente relacionadas a um benefício. E outra grande obrigação que ele tem é, uma única vez no ano, ele informar o governo tudo o que ele vendeu no ano para informar se ele teve empregado e essa venda. Ou seja, as obrigações extremamente simples e eles fazem tudo sozinho no portal do golfe.br barra MEI ou no portal do Simples Nacional. Não precisa necessariamente de uma ajuda profissional para isso. Ariane, a senhora falou sobre a questão da emissão de nota fiscal, né? A emissão de nota fiscal está relacionada ao faturamento daquela empresa, né? Qual tem que ser o faturamento do MEI hoje? Hoje, o MEI, ela é considerada uma microempresa, mas ele tem um limite de faturamento de até 81 mil reais ano. Se a empresa abriu em janeiro ou nos anos anteriores, o limite dela é 81 mil. Se a empresa abriu agora, nesse mês, ela vai multiplicar o número de meses que ela está aberta é uma proporção, digamos assim. Ela vai dividir esse 81 mil dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses que ela está em aberto. Então, no primeiro ano, ela é proporcional. Depois volta o valor cheio de 81 mil. Lembrando que esse 81 mil não é só o que foi vendido com nota fiscal ou prestado serviço com nota fiscal. É tudo com ou sem nota fiscal. Uma das facilidades do MEI é que ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. É aquela venda direta todo dia, aquela venda pequenininha. Mas ele tem que ter esse controle financeiro porque é isso que vai somar ao final do ano e ele vai informar o valor total e que não pode estar superior a 81 mil. Mas caso ele supere, a gente tem uma transição aí que a gente pode estar falando. Maravilha. Ele mudaria de categoria, né? Perfeito. E, Ariane, é claro que todo empreendedor tem suas dificuldades, seus perrengues. Vamos saber agora qual foi a principal dificuldade da Mabelle. Vamos ver. Para mim, a maior dificuldade foi questão financeira e administrativa. Porque eu decidi na cara e coragem. Eu não tinha uma reserva para fazer isso. Igual eu falei, surgiu a oportunidade, mas eu não tinha um planejamento, uma reserva para isso. Então, eu usei o meu dinheiro da rescisão da minha CLT para iniciar. E fui aos poucos crescer. Minha parte administrativa também eu tinha pouco conhecimento. Ainda tenho, na verdade, né? Eu preciso ainda de ajuda para isso. E eu acho que para mim a maior dificuldade foi essa, financeira e administrativa. Mas hoje a gente já consegue encaminhar bem graças a Deus. Vimos aí qual foi o maior perrengue da Mabelle. Não é mesmo, Ariane? Conta agora para a gente como driblar essa dificuldade financeira inicial. É importante fazer um bom planejamento financeiro? A gente, quando a gente começa a empresa, a gente sempre precisa planejar. A gente tem que pensar onde eu quero chegar e como eu vou chegar nessa minha meta. Isso seria um planejamento. Minho, mas seria um planejamento. lógico que algumas situações vão ocorrer no meio do caminho que a gente precisa lidar com ela e resolver da melhor forma possível. Essa característica empreendedora de conseguir lidar com os imprevistos que é muito importante para quem está abrindo o seu próprio negócio. O planejamento, seja da gestão, seja da finanças, é fundamental. Que é só assim que o empresário vai conseguir prever algumas situações e já ter alguns planos para resolver aquela situação ao longo do tempo. A gente precisa pensar como e quais são os principais desafios que eu posso enfrentar no decorrer da minha jornada empreendedora e como eu posso resolvê-la de uma melhor forma possível. E a Mabelle também teve um grande acerto que é o que chamamos de pulo do gato. Foi quando ela decidiu criar uma rotina de trabalho, ter disciplina, aquela questão do método que a gente estava falando anteriormente. E assim ela abriu o espaço físico da confeitaria. Vamos ver. Quando eu comecei, nós começamos em casa. Eu sempre tive a ajuda da minha mãe e da minha irmã que sempre trabalharam comigo. Aí a gente foi crescendo aos poucos. Indicações, a gente trabalha em parceria com muitas decoradoras de festas aqui da região. Então vai uma indicando para a outra, uma indicando para a outra e foi crescendo. Então eu senti a necessidade de ter uma rotina. Porque você trabalhando em casa, você fala, ah, eu vou fazer isso, toma um café, chega um vizinho, chega um amigo. Então você não tem aquela rotina de trabalho. Até tem, mas qualquer coisa te distrai, te dispersa e você demora a voltar ao ritmo. Então eu senti a necessidade de ter um local só para trabalho. Sem família, sem visita, sem amigo. Fala assim, não, é meu trabalho, eu vou entrar a tal hora e vou sair tal horas. E foi aí que eu resolvi abrir para a rua. Não procurava exatamente um ponto para a rua, mas foi a oportunidade e tem sido bastante legal para a gente. A Mabelle expandiu o negócio, né? Agora eu te pergunto, Ariane, é importante ter essa adequação quando você sai da produção caseira para uma loja física? Ela teve, primeiro, uma alteração de endereço. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é alterar os seus dados cadastrais no gov.br.mei para informar que ela saiu de endereço e foi para o outro. As normas sanitárias sempre elas são as mesmas para garantir a qualidade sanitária do alimento, só que o espaço físico é diferente. Então ela precisa adequar o novo espaço físico para as normas sanitárias. A gente pensa na facilidade que o empreendimento tem da desblocatização. Como eu falei, ele não precisa de um alvará, mas ele precisa seguir as regras sanitárias. E as normas no espaço físico são um pouco diferentes de outro espaço físico. Mas é simples ela fazer essa adequação. E ela também pensa que ela cresceu, ela expandiu. Ela não pode ter uma filial como o MEI. Então ela não pode exercer sua atividade em casa e no estabelecimento físico que ela abriu exclusivo para a confeitaria. Ela vai ter que fazer uma opção. Então ela precisa se atentar, então, primeiro, para alterar os dados, segundo, para não manter os dois estabelecimentos ao mesmo tempo e fazer todas as adequações sanitárias para o novo empreendimento dela. Muito obrigada por sua participação no nosso programa, Ariane. Foi muito esclarecedor, viu? Eu que agradeço. E no próximo programa você confere outras histórias inspiradoras e dicas para ser um microempreendedor individual de sucesso, hein? Obrigada pela companhia e até o próximo Vida de MEI. Tchau!